E agora nós vamos até Campo Grande falar com Gerson Vassoff, porque hoje pela manhã a Santa Casa promoveu, inclusive, né, seu Gerson, um café da manhã para fazer um balancete. Foi isso mesmo? Bom dia e seja bem-vindo. Exatamente, Zé. Bom dia para você e para todos aí em Três Lagoas. Um café da manhã feito hoje pela Santa Casa para a imprensa. O nome do evento hoje foi Café na Santa. Eles disseram que querem continuar fazendo esses encontros aí, seja mensalmente ou uma vez a cada dois meses, para poder aí estreitar os laços e também tirar dúvidas que não são só nossas, são da população em geral. Então hoje teve esse café da manhã, eles apresentaram ali como está a situação do hospital atualmente. E a situação é de superlotação, continua a superlotação lá na Santa Casa. A gente sabe que a Santa Casa é o maior hospital que atende aí pacientes de todas as cidades do interior, não só de Campo Grande, né. A gente sabe que é referência aí nos procedimentos da ortopedia, em traumatologia. Então, realmente está sempre lotada a Santa Casa. Levando para vocês os números que foram me passados hoje, tem 545 leitos operacionais dedicados ao SUS e todos estão aí lotados por lá. A Santa Casa, ela conta atualmente com 150 atendimentos por dia. Então, todos os dias, pelo menos 98% da capacidade da Santa Casa está sempre lotada por ali e tem cerca de 150 novos atendimentos por dia. Sendo que nessa média aí, 105 são para pacientes adultos no pronto-socorro e os outros 45 pacientes acabam se dividindo entre pediatria e também maternidade. Em torno aí de 25 a 30 atendimentos na maternidade e 15 atendimentos na pediatria. Então, como está sempre lotado, eles também têm estratégia lá, que são pontos de respiro. O que são esses pontos de respiro? Quem chega e está esperando uma vaga para serem diretos na Santa Casa, em alguns momentos ele vai para esses pontos de respiro, que são locais estrategicamente montados em alguns andares da Santa Casa, onde essa pessoa fica recebendo atendimento, ela não fica desamparada e ela fica então lá, não recebendo atendimento, óbvio, o que seria o necessário, o correto para ela, porque ela está aguardando um leito, mas ela então é desamparada dessa volta até que consiga uma vaga, tá? Bom, ele ainda falou sobre uma das preocupações da Santa Casa, quem falou sobre isso hoje pela manhã foi o doutor William Lemos, ele é diretor técnico da Santa Casa, e ele disse sobre uma das preocupações que são as alas para as crianças, tá? Ele disse que a enfermaria tem atualmente 33 leitos para crianças em geral e neonatal há três unidades disponibilizadas. Todas essas unidades já estão lotadas, então também há cinco crianças esperando lá na Santa Casa para serem internados, também em pontos de respiro, mas dessas vezes feitas para as crianças também. Bom, esses são os principais números. Ele ainda disse que dos 150 atendimentos diários, novos atendimentos diários na Santa Casa, 90% são de Campo Grande e cerca de 20% a 19% ali são atendimentos do interior do Estado. Então a Santa Casa atende realmente pessoas de todos os pontos do interior do Estado. Ele ainda disse que tem reformas vindo por aí na Santa Casa, algumas reformas são no pronto-socorro, também reforma no ambulatório e readequação dos leitos na Santa Casa. Eles querem melhorar ali os leitos para os pacientes, tudo isso, lógico, depende de dinheiro, depende de verba vindo para a Santa Casa, mas outro problema também que estava aflingindo a Santa Casa que no mês passado, se eu não me engano, eu levei para vocês em 3 de agosto, foram quando funcionários da Santa Casa ligaram aí atraso no pagamento. A presidente da Santa Casa e o diretor, o diretor, eles disseram que esses pontos, esses pontos de falta de pagamento, não falta, na verdade, atraso de pagamento, são casos pontuais, mas sempre ali em cerca de uma semana esse pagamento é feito, porque também depende do repasse da Prefeitura, a Prefeitura é quem recebe. Então os repasses do governo do Estado e do governo federal, e aí por meio dessa contra-atualização aí com a Santa Casa, é eles que pagam pelo serviço da Santa Casa, lembrando que a Santa Casa é uma unidade privada e tem aí essa contra-atualização com a Prefeitura de Campo Grande. Esses são só alguns números, algumas informações, Zé, para vocês terem uma noção de como está atualmente a situação lá na Santa Casa, a gente espera que realmente esse café da manhã, esse encontro com a imprensa, seja organizado mais vezes, para a gente conseguir tirar dúvidas e continuar acompanhando a situação por lá, e para quem quiser conferir todas as informações e detalhes, vão estar disponíveis já já no nosso portal RICN67.